Um homem atropelou pedestres deliberadamente nesta sexta-feira em Blancac, perto de Toulouse, no sudoeste da França, ferindo três estudantes chineses. Um deles está em estado grave. O motorista de 28 anos, que não tem ficha na polícia por radicalização islâmica, foi preso no local do atropelamento. Segundo as autoridades, o detido tem antecedentes psiquiátricos e, por isso, foi hospitalizado em dezembro de 2016. A procuradoria informou que o atropelamento não tem vínculos com o terrorismo. A polícia vai investigar o caso por tentativa de homicídio.